Foi deflagrada nesta terça-feira a Operação Coyote de Combate à Migração Ilegal de Brasileiros para os Estados Unidos. Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca pela Delegacia da Polícia Federal do Estado de Capixaba, com apoio da Superintendência Regional Mineira, nas cidades de Capitão Andrade, Félixlândia, Governador Valadares e Pescador. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. É, a migração ilegal é uma constante na nossa região, já tem tempo, né Tomás? A história do Valadóres, né? Valadólares, essa história é complicada para todos nós, porque é a região que tem o maior número de incidências de pessoas em conflito, logicamente pela migração ilegal para os Estados Unidos. A Polícia Federal, Nico, deflagrou a Operação Coyote em Combate à Migração Ilegal de Brasileiros para os Estados Unidos. E todos esses mandatos de prisão foram cumpridos, seis mandatos ao todo, pela Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim. Por que lá em Cachoeiro de Itapemirim? Porque a delegacia de lá flagrou duas pessoas que apresentaram documentos falsos e que iriam tirar passaportes. Daí eles, logicamente, a Polícia Federal, com todo aparato que tem, começou a investigação sobre essas duas pessoas que foram presas e aí começaram a puxar o fio do novelo que veio parar aqui na região leste em Governador Valadares. Segundo informações repassadas pela Delegacia de Polícia Federal, eles tiveram apoio da Superintendência Regional de Minas Gerais e nas cidades de Capitão Andrade, Félixlândia, Valadares, Pescador, eles fizeram buscas e apreensões em locais já pré-determinados. Segundo o boletim, os mandatos foram expedidos pela Segunda Vara de Justiça Federal de Vitória, porque teve início, logicamente, em Cachoeiro de Itapemirim. Portanto, Nico, essas operações, elas são rotineiras e, no caso, a polícia falou que vai passar outros detalhes assim que o desenrolar dessa investigação aí tiver aprofundado um pouco mais sobre a situação dessas pessoas e quais deles pertenciam à modalidade caicai, que, segundo informações, envolviam crianças que eram aparentadas por pessoas que queriam atravessar lá no México, apresentavam documentos falando que eram pais dessas crianças e era tudo ilegal, era produto de falsificação. Então, esses detalhes aí, essas pessoas e as crianças que foram usadas para esse trâmite também serão aí apurados nessa investigação aprofundada para se descobrir quais ramificações tem esse grupo. Lígula Médici? Sim, e cada cumprimento de mandato de busca e apreensão vem recheado de uma novidade, né? Porque coleta-se documentos, arquivos, computadores, celulares e aí outras diligências decorrem desse material apreendido. A gente vai acompanhar de perto. Obrigado, viu, Roberto Tomás, por sua informação. Obrigado, Roberto Tomás.